E ao centro da terra! Há muitos e muitos anos, um explorador solitário chamado Arne Sacklussin fez a fantástica descoberta de um túnel que o levou à cidade perdida de Atlântida, no centro da terra. Muitos séculos depois, esse túnel foi descoberto novamente, primeiro por mim, professor Oliver Lindenbrook, minha sobrinha Cindy, o estudante Alec, nosso guia-lás e seu pato gestrúdico. Mas não fomos os únicos. O diabólico Conde Sacklussin, último descendente da nobre família Sacklussin, nos seguiu reclamando seus direitos sobre os tesouros do centro da terra para usá-los a fim de atingir seus propósitos inconfessáveis. Ordenou a seu criado Torgue que nos destruísse. E para nós continuou a corrida desesperada para encontrar o segredo do caminho de volta. Esta é a história de nossa viagem ao centro da terra. A versão brasileira Cine Castro A versão brasileira Cine Castro Mestre GUIRA Vamos ensiná-los de uma vez por todas a não invadir o meu reino. É. Agora. Agora podemos estar na frente deles, Lime. Não esqueça, é uma longa viagem até o centro da terra. Estou certo que teremos novamente o prazer da companhia deles. Muito breve. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL